Manoelita Lustosa foi uma atriz brasileira, nascida em Minas Gerais. Manoelina não foi só atriz, não teve várias profissões, passou por várias áreas, mas seu talento como atriz é o que mais acabou chamando a atenção. Um de seus papéis mais lembrados na TV foi a parteira e curandeira Rosário, da novela Esmeralda do SBT, personagem que criou como se fosse a sua filha Esmeralda, interpretada por Bianca Castanho. Já na Rede Globo, Manoelita é muito lembrada pela novela Mulheres Apaixonadas, onde viveu a interesseira Inês, mãe de Fernanda e avó de Salete, interpretada por Bruna Marquezine. Faça já sua inscrição, ative o sininho ao lado, porque agora vamos saber mais sobre a vida e carreira de Manoelita Lustosa. Fatos e curiosidades sobre a veterana atriz. Manoelita nasceu na cidade mineira de Pirapora, mas foi criada mesmo em Sete Lagoas, também em Minas Gerais. Ela, que tinha mãe mineira e pai pernambucano, já demonstrava sua atração pelas artes desde pequena, já que ela costumava ficar em cima de uma cadeira, imitando os cantores que ouvia na rádio. Interessante, não? Porém, antes mesmo de se aprofundar na carreira como atriz, Manoelita teve algumas experiências, como na área política. Isso porque ela chegou a ser secretária municipal da cultura em duas cidades mineiras, Timóteo e Coronel Fabriciano. Muita gente também não sabe, mas Manoelita Lustosa também fez faculdade de letras e também filosofia. E além disso, trabalhou como radialista, jornalista e também escritora de contos e poemas. E somente mais tarde ela foi trabalhar como atriz. Isso porque depois ela se mudou para uma cidade maior, a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Isso no começo dos anos 90 e já em 94 estreou profissionalmente no teatro com a peça Tio Vânio. Depois disso ela participou de outras obras teatrais, como a Comédia dos Sexos e É Dando que se Recebe. Na TV ela estreou em 2000, quando fez uma pequena participação na novela Laços de Família de Manoel Carlos. E em 2003 voltaria então a trabalhar com o autor, em Mulheres Apaixonadas. Só que dessa vez ela interpretou uma personagem bem detestável, a Inês, a avó de Salete. Em 2004 fez Esmeralda, um dos seus maiores papéis. No SBT também fez a novela Maria Esperança em 2007, onde interpretou Filó. Manoelita Lustosa passou seus últimos anos de vida trabalhando na Record, onde fez várias novelas como Poder Paralelo e Balacubaco. Manoelita também já falou sobre a audiência das novelas, dos trabalhos em que fazia na TV. E ela deixou claro que ficava sim feliz quando um de seus trabalhos dava um bom ibope, mas que não costumava levar essa preocupação de audiência de uma novela para o seu trabalho, já que isso não competia a ela, sendo que havia outras pessoas à frente dessa questão. Manoelita também disse que a ela lhe competia fazer o seu trabalho bem feito, chegar sempre ao estúdio com alegria e disposição. O último trabalho de Manoelita Lustosa na TV foi em 2013, na novela Dona Xepa na Record, onde ela interpretou Terezinha. Nessa trama, ela atuou ao lado de Ângela Leal. Em uma de suas últimas entrevistas, Manoelita rasgou elogios à colega de trabalho, mencionando o fato de que estava conhecendo Ângela mais de perto nesse novo trabalho, que era algo maravilhoso, sendo que Ângela era uma mulher super dedicada ao trabalho, parceira, generosa, e que foi uma experiência muito boa. Manoelita Lustosa chegou a ser diagnosticada com um câncer linfático, porém acabou se curando após uma cirurgia. Passou seus últimos dias de vida em Minas Gerais, estava internada em um hospital de Belo Horizonte e acabou enfrentando um quadro de insuficiência respiratória. A atriz acabou não resistindo e faleceu em 1º de julho de 2014, aos 72 anos. Você que é fã de Manoelita Lustosa e de suas novelas, me conte qual o seu personagem favorito dela. A novela que ela fez que mais te marcou. Diga tudinho abaixo nos comentários e já compartilhe o meu vídeo com seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal Temos Muito Mais da TV pra você aqui. Beijinhos meus amores e até mais! Tchau!